Vou acionar a Natália Mendonça agora, que está acompanhando um caso, mais um daqueles casos que deixa a gente revoltado. Uma modelo, essa menina que você vê aí no vídeo, ela foi agredida, né? O ex-namorado jogou o carro contra a moto, que ela estava, isso agora no último final de semana. Agora, ela já tinha sido sequestrada da outra vez, quando ela foi agredida. Então, ela já foi agredida, já foi sequestrada, até a avó dela já foi vítima desse homem. Não é isso, Natália? Conta pra gente. Exatamente, Aloares. Eu estou aqui, inclusive, com a avó, dona Áurea. Num primeiro momento, até tinha muito receio de aparecer, disse que pode aparecer, pediu pra ficar sentadinha, porque está muito cansada mesmo dessa situação. A neta dela, Ana Carolina, está internada, está no hospital, está passando por uma cirurgia grande agora, na região do quadril, fêmur, perna, precisa de cirurgias pra recuperar o que esse homem acabou machucando. Quantas vezes esse homem já perseguiu a sua neta, a senhora, já trouxe problema pra vocês, dona Áurea? Já duas vezes. Essa tentativa, assim, de fazer as coisas com ela, duas vezes com essa. Quando eles começaram a namorar, a neta da dona Áurea, a Ana Carolina, tinha 15 anos, e esse rapaz tinha 29. Vocês eram contra esse relacionamento? Nós eram contra, até mesmo por causa da idade dele, né? E ela, a gente conversou muito com ela, que queria que ela estudasse. Não envolveu até com ninguém daqui, que ela tinha a vida inteira, né, pra um namorado, que não estava na hora. Mas ela quis, foi indo, não conseguimos, né? Mas ele, até então, era um namoro normal, né? Até que com o tempo ele foi, com aquela ciumeira, ciumeira de homem, né? E foi tendo ciuma, aí eles, depois ele, ela terminou, ele não aceitou o relacionamento. Foi aí que veio a primeira agressão? Aí foi aí que veio a primeira agressão. Ele, um dia, passou aqui, disse que queria conversar com ela à tarde. Ela foi, vó, Augusto, quer conversar comigo? Carol, não, você não tem mais nada, deixa. Mas ele quis, eles ficaram na porta e fora, conversando. De repente, eu saí lá fora, já não estava mais nenhum. Aí, foi passando as horas. Isso era a faixa de umas 6 horas da tarde, passou 6, 7, 8, 9, e nada. E eu ligava no telefone dela, ela não me atendia. Ele também, no dele, também não me atendia. Ele sequestrou sua neta? Tipo um sequestro, né? Aí, aquele tempo foi me dando uma aflição e agoniada e nada, e sempre ligando, ligando. Quando foi dando ali para a volta, às 9 e pouco, 8 horas da noite, o meu neto falou, vó, tem um rapaz aqui, querendo falar com a senhora. Eu peguei, atendi o telefone, ele perguntou pela Ana Carolina, cadê a Carol? Falei, a Carol não está, onde que ela foi? Falei, não, ela saiu com o namorado dela. Ainda falei, até namorado, né? Aí, beleza, ele desligou o telefone. Aí, eu fiquei, depois dessa ligação, eu fiquei meio preocupada. E sempre saindo lá fora e nada. E continuava insistindo no celular dos dois, e nem o celular atendia. E peguei o carro, saí no carro, falei, eu vou lá na frente, que mais ou menos sabia o lugar que ele ficava. E, de repente, ele está aí, tem um espetinho lá perto do posto. Eles gostavam de ir para lá quando eles namoravam. E nada. Quando chegamos ali perto do posto, de novo, a mesma pessoa ligou. Sabe? Aí, eu falando, cadê a Ana Carolina? Aí, ele pegou e falou assim, nós vamos ensinar. Tipo assim, ela trair namorado. Beleza, ele desligou. Ameaçando. É, ele desligou o celular de novo. Aí, tá, depois ligou de novo. Eu perguntei onde que eles estavam. Ele falou que estava no Valéria. O Valéria é o setor do outro lado aqui. Aí, nessa hora, eu peguei o carro e fui. Quando eu virei a esquina, vi uma viatura. Só que a viatura não me deu sinal de nada, né? Aí, eu acho que a Carol já vinha dentro da viatura e me conheceu. Eu falo para eles. Eles pegou, retornou e veio atrás de mim. Eu peguei vendo aquela viatura atrás de mim. Eu voltei para casa de novo. Mas nem imaginava que ela estava dentro daquela viatura. Muito assustada. Né? Aí, eu peguei e pus o carro para dentro. Voltei lá, falei, boa noite, o que está acontecendo? Eles pegam, vem aqui ver se é uma menina que está aqui, a neta da senhora. Aí, ela estava chorando, muito desesperada. Eu gritando, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela falou, boa, o Gustavo me levou lá para o mato e fazendo ameaça. Estava me ameaçando. Eu tentei abrir a porta para pular. A porta estava trancada. E ele foi só entrando, mas lá para o mato. Aí, eu ainda lembro dela ter falado assim. Aí, eu li uma passagem da Bíblia que eu leio muito. E eu peguei, peguei forte, li e fui no trinco da porta devagarzinho. Aí, abriu. Ela acredita que ele queria fazer o pior, né? Aham. Aí, ela pegou, pulou. Ela pulou e saiu gritando. E um pessoal de uma chácara escutou e saiu para fora. Ela pediu socorro. O rapaz abriu o portão, pôs ela para dentro e assonou a viatura. Bom, essa foi a primeira vez. Depois disso, esse rapaz foi preso, mas foi solto. E agora, a segunda vez, porque a Ana Carolina é uma mina muito bonita, tem 18 anos agora, está no auge da juventude, querendo estudar, trabalha numa academia, faz academia também, enfim, super trabalhadora, é uma menina de bem. E aí, isso pode ter gerado esse ciúme muito grande nesse rapaz. Dessa vez, os dois terminados, o que aconteceu agora, semana passada? Aí, eu acho que ele estava vigiando, pelo jeito, ele estava vigiando ela. Porque virava e mexia, você via ele. Ela passava para a academia, você via. Às vezes, o carro estava lá na porta, que ele mora aqui perto, quando, de repente, o carro desaparecia. Você entendeu? Mas, sempre, às vezes, eu estava levando ela, buscando. Essa vez, ele viu o momento em que ela saiu da academia, que ela estava malhando com um amigo, e mesmo que fosse um novo namorado, é problema dela. Foi atrás. Veio atrás dela, seguiu ela e jogou o carro em cima dela, quase chegando aqui em casa. Atropelou os dois. Atropelou os dois. O rapaz se machucou? Machucou. E ele estava com a intenção de matar mesmo. E ela, o que ela machucou? Ela caiu aí, na hora lá, que vieram correndo, me gritando aqui, que o carro tinha atropelado a Carol. Quando falou assim, a dona Aure, um carro atropelou a Carol ali, eu gritei para o meu neto. Não foi um carro que atropelou, foi o... Na hora, eu falei, Daniel, é o Gustavo. Quando chegou lá, não deu outra. Tinha sido ele. E ele foi embora? Foi embora, sangue frio, ficou lá olhando, passou por ela de novo e olhou em momento nenhum. Ele tentou fugir, não correu, ficou tranquilo como nada tivesse acontecido. Ficou lá observando? Ficou lá observando. Bom, a sua neta foi levada para o hospital, o que ela já operou? Ela já operou, eu não sei bem, o pé, né? Que está com os parafusos lá, um trem lá. E vai passar, agora ela está passando por outra na bacia, que entrou às 6h20, mais ou menos, da manhã. Até agora, sem notícia? Até agora, sem notícia. Ligo para a mãe dela, diz que até agora está no centro cirúrgico. E depois dessa, ela vai ter outra cirurgia, porque eu estive lá no sábado e eu conversei com o médico. Ela tem três cirurgias para fazer. Esse rapaz, Gustavo, o nome dele, né? Mora aqui na rua. No momento em que a polícia foi até a casa dele, lá na casa dele a polícia encontrou drogas, por isso ele foi preso em flagrante. Delegada já pediu a conversão da prisão dele de flagrante para permanecer ali na cadeia. está aguardando uma decisão da justiça. Para a senhora, que já tem experiência, cuida dos netos e irmãos da Ana Caroline, como é que é conviver com isso? Ter que passar por isso nessa altura da vida? Pois é, difícil, né? Muito difícil. Está difícil para mim. A gente fica preocupada com medo, né? Recioso do que pode acontecer, porque se ele fez a primeira e a segunda, ele pode vir fazer a terceira, né? Então, a gente quer justiça. Ele tem que permanecer com esse rapaz preso, dar um jeito de ver o que vai fazer, porque não tem condições. Eu não tenho idade para isso mais, não, né? Então, não pode nem... Nem se eu tivesse idade para, né? Se fosse uma avó mais nova, não existe isso, não. Esses homens têm que parar com isso, de querer ser dono das mulheres. Não existe. Isso tem que acabar. Precisa acabar. A situação fica ainda mais delicada, Aloares, porque a Ana Caroline tem 18 anos, é uma jovem, provavelmente vai se recuperar bem dessa cirurgia. É o que a gente espera. Só que ela vai vir para casa e vai ficar aqui de repouso. Essa é a recomendação depois de uma cirurgia tão grande como essa. Dona Áurea está me contando que mora aqui nessa casa que é dela há mais de 20 anos e já está pensando na possibilidade de ter que sair daqui. Está errado isso, né? Está errado, eu acho que quem tem que sair é ele, porque ele não tem filha, ele não tem ninguém. Agora eu vou abandonar a minha casa, com três netos que eu cuido, uma filha, que eu tenho uma filha especial, que já conhece a casa inteira, tem uns que canta aqui tudo onde que ela vai, onde que ela... Eu vou abandonar a minha casa por causa de um safado, um posto safado, que não tem, né? Que fica fazendo um trem desse. Um criminoso como esse, né? Oi, Aloares, tem uma pergunta? Natália, a informação é de que assim que ele jogou o carro contra a moto da Carol e o amigo, a Carol estava como garupa ali, ele ignorou a Carol e partiu pra cima do rapaz, chegou a desmaiar o rapaz, e isso é verdade? O Aloares está dizendo que chegou pra ele a informação que depois que ele atropelou a Carol e o amigo dela, aí eles ficaram ali caídos, machucados, ele simplesmente ignorou a Carol e foi pra cima do amigo bater nesse rapaz? Meu neto, pra cima do meu neto, aquele ali, ó. O seu neto que estava lá? Que estava lá. Ele é menor de idade? Ele é menor de idade, é o Daniel. E ele foi agredido? Foi agredido. Ele derrubou você no chão, não foi, Daniel? Ele está aqui. O Daniel está aqui, ele é menor de idade, Aloares, por isso a gente não pode mostrar, mas você apanhou o quê? No rosto? Só apanhou na região. No abdômen? Na região do abdômen, está dizendo aqui que levou muita pancada na região do abdômen. Mais uma preocupação. Aí ele, o Daniel pegou, caiu, aí nisso o Daniel levantou e empurrou ele, ele caiu, o Daniel foi em cima dele também. Aí o pessoal tirou o Daniel de cima dele, com medo até daquela hora de estar armado com alguma faca, né? E não levantar e enfiar no Daniel. É porque é uma pessoa que tem coragem de ver uma moto com a pessoa que ela diz que ama, né? Porque a intenção dele ali é porque ama demais, de acordo com ele. Atropelar, bater no irmão dessa pessoa que ele diz que ama, é capaz de qualquer coisa, né? E a situação fica ainda mais difícil, Aloares, porque esse rapaz, a família dele, mora praticamente em frente à sua casa. Mora, mora todo mundo aqui perto. Aí são gente assim, que não tem nada a falar da família dele, né? O problema é ele? O problema é ele. Não tem nada contra a família dele. Se eles têm algum problema lá, é problema deles com a família dele. Eu tô falando da minha família, né? Porque não é certo a senhora ter que abrir mão da sua casa pra garantir a segurança, né? Eu não vou falar que a mãe dele é culpada, porque a mãe não cria filho pra ser vagabunda e bandido. Eles, né? A gente não cria filho pra isso, infelizmente. Ela aconteceu isso. Quer dizer, destruiu a mãe também, né? Que ela também é mãe, ela também tá se sentindo. E nós aqui em casa, né? A expectativa agora é por informações da Ana Carolina dessa cirurgia que ela tá passando. Ela tá no Hospital de Aparecida de Goiânia? No APA, Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia, passando por essa cirurgia, que é uma cirurgia de grande porte, na região do quadril, enfim. Até a família tá esperando pra saber direitinho o que é que ela tá operando ali. A mãe dela tá acompanhando ela, ela tem 18 anos e a gente aguarda pra ter mais informações, inclusive se a Justiça vai manter esse rapaz preso, Oloares. E já mostra, né, Natália? Já tinha, inclusive, ela já tinha uma medida protetiva contra ele, né? Tinha, tinha botão do pânico, tinha tudo isso. Ela tem medida protetiva, ela tem tudo. Ela já pegou o botão do pânico, ela continua com a medida protetiva, pra ele não aproximar dela, mas a si mesmo, ele tava... Ele chegou a usar a tornozeleira eletrônica, não tava mais usando? Não tava mais. Quando ele tirou a tornozeleira, ela largou, aí tinha que tirar o botão, porque, né, um funcionava o outro. Mas depois, até então, quando ele tava, ele não perseguia ela. Quando ele tirou, ele começou. Foi só tirar a tornozeleira eletrônica que veio infernizar a vida. De novo. A medida protetiva, ela continuava, novinha. Nós pegamos outra agora, dia 11 de fevereiro, tava zerada, a medida continuava, né? Mas a medida protetiva, sem ter esse alarme que chama a polícia, que aciona a polícia, fica complicado, né? Porque aí a pessoa vai ligar lá, não, eu tenho medida protetiva. Até a viatura chegar, realmente demora muito tempo. A questão do botão do pânico, isso assustava, inclusive, ele. É que, na hora, já acionava aqui dentro, né? Porque essa medida protetiva, pra mim, não vale nada. Porque você liga pra uma viatura até que chega, se tiver de matar, já matou. Porque demora demais, né? Tem que ter outro meio pra ver o que faz com esses homens. Esses homens doentes, porque isso é uma doença, né? É uma doença mesmo. Aloares? Pois é, Natália, olha aí, esse material, a polícia militar encontrou, né? Drogas, faca, tudo do carro dele, né? Olha aí, o Gustavo, olha como é, ele jogou a moto, né? Segura, para a imagem no momento do carro ali, Elias, por gentileza. Só pra ver, a moto ficou parcialmente debaixo do carro, né? Olha lá, ó, não ficou? Olha aí, ó, a moto onde estava a Carol, chegou a ficar debaixo do carro do Gustavo. Olha a Carol caída na calçada, olha lá, a Carol caída na calçada, e esse de azul é o Gustavo. Esse de azul aí é o Gustavo, ele encarou a Carol caída no chão, em nenhum momento ele foi homem suficiente, pelo menos, de tentar levantar essa menina e fazer alguma coisa. Ele jogou o carro contra a moto, a menina foi jogada na calçada, ficou lá caída, ficou o fêmur fraturado, bacia fraturada lá, ele passou ali. E outra coisa, ele tentou fazer acreditar, Natália, que tinha acontecido um acidente, porque talvez moradores ali poderiam querer agredir, alguma coisa assim. Ele tentou fazer as pessoas acreditar que se tratava de um acidente, né? E eu vou te falar que não foi, Aloares, porque eu estou até perguntando aqui para os outros irmãos da Ana Carolina que estão aqui, se na hora deu a entender que talvez tivesse sido outro motorista, e não, estava muito claro que foi ele, porque ele atropelou e desceu do carro. Ele ficou lá, continuou lá, ele não teve reação de correr, não teve reação de nada, ele ficou simplesmente de braço cruzado lá. Porque se ele tivesse pelo menos tentado fingir que foi outro motorista e ele estava passando e tentou ajudar, mas não, na cara dura mesmo, ele mesmo desceu do carro e ficou ali. Na cara dura, na cara dura. Gente, é um absurdo gigantesco, os familiares estão aqui, estão dizendo que já foram ameaçados aqui na porta, de que, ah, se vocês ficarem saindo eu vou dar tiro na casa de vocês, ou seja, pode ter arma também, enfim, é viver sob ameaça constantemente, né? É, e a gente pede, então, para o judiciário de Senador Canedo, essa família mora na região da Vila Galvão e Senador Canedo, a gente pede para que o judiciário de Senador Canedo não solte esse camarada. Ele ficou quatro meses na cadeia, depois de sequestrar e agredir essa menina, ele ficou quatro meses na cadeia. Quando saiu, quando saiu, logo já voltou a perseguir e ameaçar essa menina. Então, assim, a gente pede para que as autoridades, a polícia militar, através aí da Patrulha Maria da Penha, essa menina vai voltar para casa agora, depois de ser operada, e aí, mais do que nunca, ela vai precisar do apoio das autoridades, porque aí, operada, ela não pode sequer levantar, porque a cirurgia na bacia e no fêmur demora um pouco para se recuperar. Então, vai precisar do monitoramento da polícia, até porque a família dele e ele moram na mesma rua, aí, na Vila Galvão e Senador Canedo. Obrigado, Natália. Pode aí garantir para a família. A família tem o meu telefone, pode ficar falando comigo aqui. Eu vou ajudar essa família para que essa família continue pressionando para que a justiça não solte esse camarada, né? E também a gente ficar de olho e dar proteção para essa família. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação.